Olá pessoal, aqui é o Maurício Ramos e hoje é sexta-feira, hoje é dia da nossa dica. E a dica de hoje é, não basta você ser apenas bom, você tem que ser reconhecidamente a pessoa que resolve o problema. O que eu quero dizer com isso? Bem, eu vou utilizar um exemplo aqui que eu utilizo nas minhas apresentações, nas minhas palestras. Bem, quem aqui não se lembra da dupla Bebeto e Romário? Os dois, indiscutivelmente, dois cracaços na época em que atuavam como jogadores. Porém, o Bebeto era indiscutivelmente um jogador muito bom, mas o Romário era sempre a referência do cara que resolvia o problema. E é exatamente isso que o seu cliente tem que ter como referência a seu respeito, a respeito do seu produto ou do seu serviço. E como você faz isso? Prometa menos, entregue mais. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo para você deixar a quem. Eu estou dizendo para você cumprir a promessa que você prometeu, mas sempre superando a expectativa. Entregue a mais do que você está prometendo. Nunca a menos e, se possível, supere as expectativas do seu cliente. Ok? Essa era a minha dica de hoje. Eu vejo vocês na próxima dica. Até lá! Tchau!